Música Seguro Viagem não é responsável por continuidade do tratamento médico após retorno do segurado ao Brasil, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam por unanimidade que, salvo disposição contratual, a seguradora de viagem não pode ser responsabilizada pelos gastos com tratamento médico realizado no Brasil devido a acidente sofrido pelo segurado durante permanência no exterior. No caso analisado, uma consumidora firmou contrato de seguro internacional para uma viagem à França. Mas um dia antes de retornar ao Brasil, fraturou o punho esquerdo ao sofrer uma queda no metrô de Paris. Como a viagem de volta seria pouco tempo depois, o médico francês optou por imobilizar o punho da paciente e recomendar que ela procurasse um cirurgião em sua cidade de origem, onde foi feita a operação. Em primeira instância, foi determinado o reembolso apenas do valor gasto com medicamentos no exterior. E o Tribunal de Justiça do Paraná negou o recurso da consumidora, por entender que o contrato previa expressamente que a cobertura era apenas para os tratamentos necessários à estabilização do quadro de saúde. Ao STJ, a segurada alegou ser abusivo, seguro que tenha garantia de cobertura apenas para curativos e procedimentos paliativos. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, considerou que não houve atitude abusiva por parte da seguradora, porque a segurada se submeteu aos exames necessários e recebeu atendimento médico no hospital. No voto, acompanhado pelos demais ministros da terceira turma, o relator ressaltou que no contrato havia cláusula que excluía expressamente a continuidade de tratamento médico no Brasil. E sendo assim, após a alta médica dada pelo hospital que prestou o atendimento no exterior, as despesas não estavam mais cobertas pelo seguro.